Vou sortear um inscrito aqui na live ao vivo e a cores pra levar 70 dólares lá no csgo.net usando o cupom SORTE, é claro. E? E? Será que hoje vai dar pra sub? Será que hoje vai dar pra viewer sem sub? Porque sub tem o dobro de chance de ganhar, né? Tá mais pro Oi Lucas. Oi Lucas 13, mano. Acho que foram 5 ou 6 sorteios seguidos pra sub. E agora presenteou um viewer sem sub. Oi Zilu... Oi Z... Oi Zilucas 13, você está aí? Vamos começar naquele mini... Como que eu falo? É o chorinho reverso, né? Vamos começar com 20 dólares. Na hora que você for depositar no csgo.net, você usa o cupom SORTE, tá? Pra você ganhar os 40% de bônus. Além disso, guys, usando o cupom SORTE no csgo.net, você concorre nesse mês de dezembro ao sorteio de 7 facas Gama Doppler, tá? 7 facas Gama Doppler e 7 luvas verdes. Basta depositar no csgo.net e encher o formulário que o link tá aí pra vocês. Olha lá, 28 dólares aqui na conta do inscrito. Vamos tentar fazer aquele profitezinho pra começar. Aí se der merda, a gente deposita mais 50. Dá pra nós tentar uma Marble Fade, velho. Do caralho, 15%. É, não deu bom não, 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 não deu bom não. Então a gente já vem aqui, ó, pique e peixe, furinho invertido, deu merda. 50 dólares usando o cupom SORTE. Pendeu, 70 dólares entrou, vamos ver o que vai dar. A faca é da hora, viu? Essa faca é bem da hora, viu? 2% pra ela. 3% Tá lá! Sozinho. Just relax, Frozinho! Tá lá, irmão, tá lá, tá lá. 4 dólares virou 104 dólares. Além de, além de ter profitado, ele ainda vai poder participar do sorteio mensal de 7 facas Gamadopters, mais 7 facas, mais 7 luvas verdes. Valor aproximado de 45 mil reais. Basta depositar usando o cupom SORTE. Guys, vou tentar pegar uma luva pra inscrito também hoje. 3%. 3%. 3%. 26%. Tá lá, porra! Vamos! Mano, tem que respeitar, vai tomar. Tem que respeitar, porra! A gente já fez 170 dólares. 170 dólares. Vamos, tem que... Mano, eu vou pegar uma AWP diferenciada pra tu, viu? Vou pegar uma Elite Build. Vamos. Kimbali. Deu merda. Deu merda. Deu merda. Deu merda. Deu, 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 deu merda, deu, deu, deu merda. Mas, mano, o importante é que a gente lucrou 170 dólares aqui pro inscrito, né, mano? Ó, essa faca em questão não tá dando mais pra pegar, tá bom? Essa faca em questão não tá dando mais pra pegar. Porém, dá pra pegar essa infinidade de skins aqui, velho. Aí vai do inscrito. O que você quer? Faquinha. Se esperar ela, ela não vem? Tinha achado ela bonita. Mantenha ela aí e depois vai solicitando. A única coisa que eu peço pra você, irmão, não vende, não faz aprimoramento com essa faca, tá? Ela é sua. É pra você, mano. A gente lucrou mil reais na conta do inscrito a partir de um depósito de 50 dólares. Na hora que você for depositar no CSGO.net, você usa o cupom SORT, tá? Pra você ganhar os 40% de bônus. Além disso, guys, usando o cupom SORT no CSGO.net, você concorre nesse mês de dezembro ao sorteio de sete facas Gamma Doppler, tá? Sete facas Gamma Doppler e sete luvas verdes. Basta depositar no CSGO.net e encher o formulário que o link tá aí pra vocês. É isso, men. Vamos que vamos. Vamos, 50 dólar, virou mil na conta do inscrito. Mil reais. Mil reais? Foi mil dólar, não. Mil reais. Mil reais.